Andaram fazendo coisa O amor é um carrapicho Que gruda aqui nem raiz Às vezes machuca a gente E a gente fica feliz Por isso não tenha medo Menino dos olhos meu Porque meu doce de coco Meu coração é só seu, viu? Menino dos olhos meu Andaram fazendo coisa Pra separar você de eu Mas não conseguiram ainda Menino dos olhos meu Chegar em pé, fazer prece Pro nosso amor se acabar Mas não conseguiram ainda Você de mim me separar O amor é um carrapicho Que gruda aqui nem raiz Às vezes machuca a gente A gente fica feliz Por isso não tenha medo Menino dos olhos meu Porque meu doce de coco Meu coração é só seu, viu? Meu coração é só seu, viu? Menino dos olhos meu, tá? Meu coração é só seu, viu? Menino dos olhos meu, tá? Meu coração é só seu, viu? Menino dos olhos meu, tá? Menino dos olhos meu, tá? Meu coração é só seu, viu? Obrigado.